Oi, gente! Eu sou a Fernanda Chostra, do Ateliê Meia Tigela, e hoje eu tô aqui pra te ensinar essa bolsinha, que é a Bolsa Marilene. Além de ter um espaço interno super legal, ela também tem esse bolsinho externo, que é perfeito pra carregar a chave, o cartão do ônibus, o celular. Aqui nesse vídeo, eu vou te ensinar a fazer essa peça pra usar ela como bolsa, mas a modelagem dela também é perfeita pra ser usada como necessário. E sinta-se muito à vontade de fazer adaptações nesse tutorial, fazer ela com outros estruturadores, fazer essa peça com outros tecidos, outros materiais, e pra fazer a colocação do vivo. E falando no molde, o link pra fazer o download dele em PDF gratuitamente tá aqui na descrição do vídeo, é só você clicar, fazer o download, imprimir e usar. E como eu sou um chuchuzinho, uma querida pra vocês, eu vou deixar no próprio molde, no próprio PDF, uma lista de materiais, de indicações de agulhas, de tecidos, substituições de estruturadores que vocês possam vir a fazer. E sim, dá pra fazer muito essa peça no sintético e com a colocação do vivo. Inclusive, eu acho mais fácil fazer o fechamento dessa peça usando vivo do que sem. E sim, eu prometo que eu vou gravar a aula dessa belezaca pra vocês no sintético também, com todas as dicas e alterações que vocês precisam fazer. Então, já aproveita, já se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito, e já ativa o sininho pra ser notificado assim que o vídeo novo sair. Aqui na descrição do vídeo, eu também vou deixar um link pra um grupo no WhatsApp que eu fiz só pra artesãs, onde eu aviso sempre que tem vídeo novo, aula nova, e materiais novos das minhas coleções. Então, aproveita, já clica e já entra no grupo. Falando em materiais, pra fazer a parte externa dessa bolsa, eu tô usando essa sargem impermeável linda, que é da minha coleção e que vocês encontram lá na Ponto X Tecidos. Além dessa estampa, tem muitas outras lá na Ponto X Tecidos, uma mais linda que a outra, e lá também tem muito tricoline estampado. Aliás, se você quiser fazer com tricoline, não esquece de dar uma olhadinha no PDF, porque vai ter orientações sobre as estruturações que você precisa usar com esse tipo de material. Pro forro, eu tô usando um nylon emborrachado. Todos os materiais que vocês vão me ver usando nessa bolsa são dessas duas lojas, a Personal e a Ponto X. Então, se vocês forem fazer compras por lá, não esqueçam de usar o meu cupom, que é MEIATIGELA. E eu vou deixar a listagem de materiais também completa lá no PDF. Então, bora, finalmente, pra aula. Gente, vão lá, façam o download e imprimam o molde, cuidando pra sair na proporção corretinha. Vai ter um quadradinho de dois por dois centímetros pra vocês fazerem a conferência. E nesses moldes, vocês vão encontrar várias informações importantes, além de marcações. E antes de sair cortando os teus materiais, assiste essa aula até o final, porque eu vou te dar várias dicas de como usar corretamente essas modelagens. E bora começar preparando o nosso bolsinho externo. E, gente, ele é completamente opcional, se não quiser fazer, não precisa. Comecei cortando grosseiramente o meu pedaço de tecido com um pouquinho de sobra e risquei o meu molde com uma canetinha mágica no lado avesso. Agora, você pode cortar seguindo esse risco, mas não corte aqui na parte de cima, tá? Essa você deixa com sobra de tecido, porque a gente precisa de margem de costura. Então, o teu tecido vai tá desse jeito agora, nesse momento. Pega um pedaço do teu forro um pouquinho maior, com um pouquinho de sobra, posiciona, então, direito com direito. O nylon borrachado, você que escolhe qual lado que você quer usar, porque os dois são texturas diferentes, mas os dois são bonitos. Então, posiciona ali os teus materiais direito com direito, e você vai costurar só em cima desse risco que você deixou ali no teu tecido. Depois disso feito, você pode cortar esse excesso de tecido com uma margem de uns dois ou três milímetros no máximo, ou então, passar uma tesourinha de picote em toda essa parte arredondada. Desvirei e passei delicadamente com ferro, porque o nylon emborrachado é sintético, tá? A gente não pode passar diretamente em cima dele. E aí, fiz um pês-ponto toda a volta, bem na bordinha, porque agora sim eu vou retirar todo o excesso do meu forro, e o meu bolso vai ficar desse jeitinho. Pros espelhos da minha bolsa, eu cortei duas vezes o tecido externo, estruturei ele na manta, e passei uma costurinha de segurança em toda a volta. E percebam que aquelas marcações que estão lá no molde, eu transferi com um pequeno piquezinho lá pros meus tecidos. Só depois de ter passado essa costurinha de segurança, é que eu vou remover o excesso da minha manta. Gente, não confie só na cola da manta, tá? Ela acaba soltando no decorrer da montagem da peça, então, sempre faça essa costurinha de segurança pra conseguir manusear direitinho e finalizar tua peça com perfeição. Em um dos espelhos, eu já posicionei e prendi com grampinhos o meu bolso, na outra, eu já colei ali a minha etiquetinha, porque agora eu vou costurar toda a lateral do meu bolso, toda a voltinha dele, pra prender definitivamente na minha peça, e já prendo também a minha etiqueta. Então, meu bolso tá costuradinho, e eu já prendi também um pedaço de montana, que é esse material aí, que imita um couro, mas que na realidade é um material sintético, é um plástico. Já costurei ali uma tirinha, e pra fazer o fechamento desse bolso, eu vou usar esse botão, que é um botão magnético com acabamento de rebite duplo, número 18. Eu já tenho vídeo sobre a aplicação desse botão aqui no meu canal, e pra vocês comprarem esse material e também a matriz, vocês podem ir lá no site da Personal Art. Então, etiqueta aplicada, bolsinho já também posicionado no meu espelho com o fechamento pronto. Ah, gente, meu fornecedor de etiquetas é a ótima ideia, a história, eu também vou deixar eles linkados aqui na descrição do vídeo, porque eles são uns queridos, e tem um trabalho muito bonito. E agora, como eu quero deixar essa bolsa ainda mais estruturada, eu vou pegar um TNT 150 gramas, e vou fazer mais uma camadinha de estruturação. Então, posicionei o meu espelho por cima do TNT, e passei uma costurinha de segurança toda a volta. Se você usar máquina doméstica, gente, o TNT 150 pode não parecer, mas ele acaba endurecendo bastante a peça, tá? Então, se você tiver máquina doméstica, não usa um TNT 150, usa um TNT 80 no máximo, e já vai dar um pouquinho mais estrutura pra tua peça, e não vai ser tão difícil a montagem na tua máquina. Caso você prefira, ao invés do TNT, você também pode usar algum outro tipo de estruturador, que tenha mais volume, mas que seja mais leve, como um EVA, ou um EVA dublado com cacharréu. Mas pra isso, você precisa usar esse molde aí, que eu vou deixar lá na modelagem, ele é um centímetro e meio menor toda a volta. Porque assim, você não gera volume do estruturador nas tuas bordas da bolsa, e aí fica mais fácil na hora da montagem da peça, tá bom? Dá pra fazer com EVA escolar, inclusive, tá bom? Obviamente, vai ficar mais fino do que com EVA de costura, mas dá certo também. Agora, a última camada dos nossos espelhos é o nosso forro. Gente, sim, eu sempre faço todo esse processo, tá? Junto o material, costura de segurança, junto do material, costura de segurança, junto mais o material, costura de segurança. Eu prefiro fazer assim, porque eu acho que o acabamento, o resultado fica muito melhor. E eu também já peguei, já transferi novamente aquelas marcações que eu tinha feito só lá no tecido, eu fiz novamente elas, pra poder aparecer ali pelo lado avesso, né? Já que eu agreguei vários materiais, pra facilitar depois minha vida na hora da junção dos espelhos com o fole, e essas marcações estarem mais visíveis. Ah, gente, só mais um detalhe. Você vai colocar o teu forro com o direito dele aparecendo, tá bom? Então, esse lado aí que tá aparecendo do forro, é o lado que você escolheu pra ser o lado principal da tua peça. Se você quiser fazer a aplicação do vivo, agora é a hora. Mas nós vamos fazer o nosso fole. Gente, perceba que o nosso fole não é completamente reto, tá? Ele é curvado tanto na parte de baixo, quanto no canal do zíper. E tanto pro canal do zíper, quanto pro fole, eu repeti exatamente o mesmo processo que eu fiz lá no espelho. Aderi a minha sarja na minha manta, passei uma costurinha de segurança, e depois eu vim com o TNT, passei uma nova costura de segurança e removi todo o excesso. Então, aí tem um sanduichinho de TNT, manta, sarja. Sempre passando costura de segurança toda a volta e removendo o excesso do material. Depois de fazer toda essa estruturação aqui no canal do zíper, você vai fazer uma marcação, um risco com uma canetinha mágica bem centralizado. E você vai passar um pês-pontinho em cada lado desse risco. Porque o molde é único, mas nós precisamos fazer a separação desse canal de zíper em dois pedaços. O forro desse canal do zíper eu corto grosseiramente e com sobra pros dois lados. Já o forro do fole, eu vou cortar exatamente com o mesmo comprimento. Então, de ponta a ponta, ele vai ter o mesmo tamanho. Porém, aqui na largura, eu deixei um pouquinho de sobra pra facilitar a minha vida depois na hora da montagem. Se você for usar um estruturador com volume e não quiser usar o TNT, vai ter esse moldezinho também que é reduzido. E você só vai aplicar ele centralizado aqui em parte de baixo do teu fole. E esse detalhe aqui, gente, que eu fui dar uma passadinha no meu fole depois de ter feito a estruturação, e exagerei no calor e derreteu um pouco o meu TNT. Então, só pra vocês verem como vai ficar localizado caso vocês queiram usar um estruturador volumoso. Vocês precisam aplicar ele bem centralizado ali no teu fole. Então, aqui eu já fiz a separação do meu canal do zíper. Inclusive, vai vir essa marcação do centro lá no teu molde. E já cortei um pedaço de zíper e eu gosto sempre de trabalhar com sobra. Então, eu vou pegar o meu zíper e vou começar aplicando ele só na parte do meu tecido externo, tá? Por enquanto, eu deixo meu forro separadinho. E como o meu canal do zíper, ele é curvado, vê se não vão errar ali onde vocês vão fazer a aplicação do zíper, tá? Precisa ser nesse meinho, que é completamente reto. Então, posiciona o teu zíper com a cremaleira, com os dentinhos, encostando no teu tecido virados pra baixo, bem alinhadinhos, e passa só uma costurinha de segurança pra prender ele no lugar. Você vai repetir esse processo dos dois lados. Então, o resultado desse aqui, a cremaleira viradinha pra baixo e meu zíper costurado bem na beiradinha, só na lateral, aqui no centro do meu canal do zíper. Agora sim, você vai pegar o teu forro, direito do teu forro virado pra baixo, encostando do teu zíper, e você vai passar uma costura valendo com um pé de máquina. Tô usando o pé calcador da máquina industrial, que é de um quarto de polegada. Depois disso feito, você vai desvirar e a gente vai passar um pês-pontinho em toda a volta, prendendo o meu forro ali no meu canal do zíper, no meu material externo, e também já dando o acabamento aqui pertinho do zíper. E você sempre repete esse mesmo processo dos dois lados. Depois desse pês-ponto dessa costurinha de segurança feita em toda a volta, aí sim eu removo esse excesso de forro. Coloquei o meu cursor, e nessa bolsa eu gosto de usar um cursor só, porque é um canal de zíper bem pequeno. E percebo que eu alinhei bem direitinho as minhas duas laterais do meu canal do zíper, e ele tá com o zíper completamente fechado, e eu deixei o meu cursor centralizado lá na peça, pra não atrapalhar agora na costura das laterais. Pra prender os passadores ali nas laterais, eu vou usar dois pedacinhos dessa alça, que tem três centímetros de largura, e cada um desses pedacinhos vai ter dez centímetros. E aí, você pode usar um passador, que é esses quadradinhos ali, ou melhor, retangulares, ou então, uma meia-argola. Posicione ele lá no meinho, e aí, passa uma costurinha de segurança pra prender ele no lugar desse jeito. Queima sempre as pontas da tua alça, pra garantir que ela não vai desfiar e não vai soltar ali com o uso. E aí, é só alinhar bem centralizadinho ali com o teu zíper, e perceba que eu deixo ali uns três centímetros de alça pra fora do meu canal do zíper, de sobra mesmo. E você vai fazer isso dos dois lados. Olha só como é que fica. Gente, eu gosto de deixar essa sobra da alça, porque ela é um material que, mesmo selando com isqueira, ela corre o risco de descosturar ali no uso da bolsa, tá? Então, é melhor garantir, deixar um pouquinho mais de sobra, pra garantir que ela não vai soltar com o passar do tempo. Canal do zíper pronto, bora começar a colocação no folhe. Então, eu vou alinhar as laterais do meu canal do zíper lá no meu folhe, e aí, fica uma dica muito importante. E eu prendo ela primeiro, só com uma costurinha de segurança nas duas laterais, e cuidando pra ficar muito bem alinhadinho os materiais. Depois dessa costura feita, é que eu vou vir com o meu forro. E aí, é forro lá pelo lado do forro, desse ladinho aqui. Direito com direito. E agora, vem o meu pulinho do gato. Gente, se você não tiver trabalhando com a colocação do vivo, faz essa costura com o pé de máquina de um quarto de polegada. Se você estiver trabalhando com a colocação de vivo, você pode fazer essa costura com um centímetro de margem. Então, anota aí. Com vivo, margem de um centímetro. Sem vivo, margem de um quarto de polegada. O teu folhe vai tá desse jeitinho. E agora, a gente vai desvirar e vai passar uma costurinha em toda a lateral, pra poder dar acabamento, prender esse forro lá na parte do foio. Só depois dessa costurinha feita, bem na bordinha de segurança, é que você vai remover todo aquele excesso de forro. E agora, chegou a hora da gente juntar as duas costuras. Então, você vai achar as duas laterais ali das junções, vai alinhar as duas muito bem direitinho, e você vai fazer as marcações de centro do teu canal do zíper e do teu fole. Faz um piquezinho bem delicado pra marcar dos dois lados. E agora, bora começar o fechamento da nossa bolsa. Gente, eu quero que a minha bolsa fique com o fechamento dela virado pro lado esquerdo, que é o lado mais comum pras pessoas destras. Então, percebam que o meu zíper tá lá posicionado, fechando ali pro lado esquerdo, e eu tô posicionando ele desse jeitinho ali por cima do meu espelho principal, e eu vou posicionar pique com pique. A partir disso, eu sei basicamente onde que tem os outros piques se encaixar, pra eu poder fazer o fechamento correto dessa peça. Então, eu só vou deitar esses piques aqui, posso prender com clips, pra poder garantir que vai ficar todo mundo certo no lugar. Com a ajuda de muitos clips de costura, pode ser aqueles clips de papelaria, também não tem problema, eu posicionei todos os piques alinhadinhos com as marcações respectivas, e prendi todo mundo certinho no lugar. E agora, eu vou levar essa peça lá pra máquina, e a primeira costura que eu faço é bem na bordinha de segurança, pra garantir que vai todo mundo se encaixar. Depois, essa primeira costurinha bem na borda, aí sim eu costuro com o pé de máquina toda a volta. Lembrando que eu trabalho, gente, com o pé de máquina industrial, tá? Aqui é de um quarto de polegada. Mas, se você quiser trabalhar com o pé da máquina doméstica aqui, não vai dar diferença no encaixe. Pra esse primeiro espelho, inclusive, você pode desvirar a tua bolsa e fazer a conferência, pra ver se não franziu, pra ver se tá todo mundo encaixado direitinho, se tua costura ficou bonita. Depois disso feito, volta pro avesso e faz a costura com o viés boneão pra dar acabamento. Pra fazer o fechamento do outro lado, você vai repetir exatamente o mesmo processo, as mesmas etapas. E pra desvirar essa peça, caso ela esteja muito rígida, você pode usar um secadorzinho de cabelo, deixá-la morninha, e só nesse calorzinho, tua peça já vai ficar mais malhável e mais fácil pra desvirar. Como aqui no meu canal já tem aula de alça transversal removível, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês assistirem. Porque agora é basicamente desvirar a peça e encaixar tua alça. E agora, me diga se não ficou uma lindeza essa bolsinha. Então, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, envie esse vídeo pra todas as amigas e amigos que gostam de costura criativa. E não esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo por aqui. Não esqueçam de me acompanhar lá nas minhas outras redes, eu vou deixar o meu arrobo aqui. E novamente, vou deixar todos os meus parceiros de tecidos e materiais marcados aqui na descrição do vídeo. Não esqueçam de usar o cupom MEIA TIGELA, porque ele dá desconto e também me ajuda. Então, beijos, espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.